Pessoal, o canal é novo, então eu peço que se inscrevam no canal para dar uma força para o canal aí, para crescer. Peço que cliquem no joinha, né, para a gente ter um feedback de que vocês gostaram dos vídeos. Peço que cliquem no sininho para receberem notificações de novos vídeos, né, e muito obrigado. Então, pessoal, vamos lá para a aula de raciocínio lógico, playlist 2, 24ª aula. Ainda estamos tratando do assunto negações. Negações de proposições compostas, tá? Negação de condicional. Peço favor que entre no site www.anchoacademico.com, ok? Obrigado. Então, vamos lá. Condicional. Se Henrique diz, então, aqui a vírgula, tá? Se Henrique diz, então ele faz. Então, aqui é o se P, então o quê? Porque a gente está tratando de condicional, né? Aí eu pergunto, qual é a premissa, gente? Ou seja, qual é a primeira proposição? A premissa ou primeira proposição é Henrique diz, certo? Aqui, ó. Se Henrique diz, o se aqui faz parte do condicional, tá ok? Beleza. Aí eu pergunto, qual é a nossa conclusão? Ou seja, qual é a nossa segunda proposição? Então, a conclusão, né? Tese, tem outros nomes também que chamam aí, né? É, ele faz. Mas vocês vão saber, tá? Na hora de fazer o exercício, tá? É bem simples, né? A conclusão, né? É, ele faz, certo? A gente pode ver aqui, ele faz. Ou então, faz parte do condicional, tá ok? Beleza. Como fazemos a negação de uma condicional? Aqui eu estou perguntando, como que a gente faz a negação de uma condicional, gente? Eu pergunto, né? Quando um condicional é falso? Todos já sabemos, né? A gente já sabe pelas aulas anteriores. Um condicional é falso quando temos uma premissa verdadeira e uma conclusão falsa. Lembram disso? Quando a gente tem a premissa, a única forma de ter um condicional falso é verdade e falso, certo? Premissa verdadeira, conclusão falsa. Se for o caso contrário, eu não sei se vocês lembram da tabela verdade. Vou colocar aqui, ó. Na verdade, nem vou colocar não, tá? Olha as aulas anteriores, tá? Então, um condicional é falso quando tem uma premissa verdadeira e uma conclusão falsa. Temos a negação do condicional da seguinte forma. Temos P e não Q. Por quê? A premissa é verdadeira e a condicional é falsa. Exatamente o que eu falei. Premissa verdadeira e conclusão falsa. Enrique diz e não faz. A premissa é verdadeira, mas a conclusão é falsa. Assim, se dá a negação de um condicional. Tabela verdade. Vamos lá. Falei que não ia colocar, mas vou colocar. Ó. Um, dois, três, isso. P pequeno, Q, P grande, que é igual a, né, a nossa condicional inteira, né, P, então Q, né. E, pá. E aí Então, aqui o P, então o Q, certo? Aqui, a gente vai falar o que é o P. O P, eu já falei o que é, né? Se você colocar aqui para baixo, o trem já sai, né? Então, aqui é verdade, verdade, falso, falso. Verdade, falso, verdade, falso. Quando que dá aqui, ó? Quando que dá aqui, verdade, verdade, verdade. Verdade, falso, falso. Verdade, verdade, falso, verdade. Verdade, falso, falso. Verdade. Então, a gente só tem o valor falso quando é verdade na premissa e falso na conclusão. Por isso, a gente colocou aqui, ó. Temos a negação do condicional da seguinte forma, né? P, I, não Q, certo? Que é o falso para o valor do Q, entenderam? Bem simples, né? Obrigado. Vamos para a próxima aula, tá?